Oi pessoal, Hare Krishna, tudo bem? Eu sou a Vrajabungi Devidasi, vou hoje contribuir aqui com o canal Histórias da Índia Antiga e vou contar para vocês um passatempo, uma história que aconteceu com Krishna quando ele estava encarnado aqui há um pouco mais de 5 mil anos atrás, lá na Índia. As histórias são chamadas de lila, que é como se fosse historinha, passatempo, alguma coisa que já aconteceu. Então Krishna tem muitas dessas lilas, quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, quando ele era adulto, quando ele era adulto ele já era um rei, mas ele nasceu numa vila simples, na casa de uma família que era abastada, mas ele sempre foi muito simples, sempre brincou com todo mundo. E os principais amiguinhos de Krishna eram chamados de Gopas, e as principais amiguinhas eram chamadas de Gopis. E hoje eu vou contar um passatempo que aconteceu quando Krishna era pequenininho ainda, uma criancinha. Ele e o Madhu, que era um dos principais amigos dele, um dos principais Gopas, estavam andando pelas florestas de Vrindavana, que essa floresta existe até hoje lá na Índia, é um campo de peregrinação, e eles estavam com muita vontade de comer doce, porque Krishna, quando ele era pequeno, ele era muito travesso, muito arteiro, muito brincalhão, tudo com Krishna era na base do bom humor. E ele gostava muito, muito de doce e de também fazer algumas troças com as pessoas, fazer brincadeiras e piadas. Ele era muito jocoso, no bom sentido. Então ele e o Madhu estavam andando pelas florestas de Vrindavana, morrendo de vontade de comer doce, aquele desespero por doce. E daí eles avistaram ali perto as Gopas, as principais amiguinhas de Krishna, andando pela floresta com potes de doces, carregando potinhos de doces, e os principais doces mais, assim, benquistos por Krishna, os principais docinhos que Krishna mais gostava. E eles sentiram aquele cheirinho, aquele aroma, aquela coisa gostosa, e chegaram lá para as meninas, Ai, por favor, a gente está morrendo de fome, olha, eu estou até passando mal, não consigo pensar direito de tanta fome que eu estou sentindo. E as meninas, é, ai, nossa, ai, eu preciso... Daí Krishna falava, ai, eu preciso muito desse docinho, por favor, dá um para mim. Daí as meninas falaram, não, esses doces são para o Suryapuja, que é um ritual que ia acontecer para a Surya. Surya é o deus do sol, muito venerado até hoje na Índia. Então, elas iam fazer um ritual, agradecendo o deus sol, a Surya, e oferecer esses docinhos para os sacerdotes que fizessem essa cerimônia. Daí elas saíram bravas lá com Krishna e com Madhu, porque eles queriam comer os docinhos. Ai Krishna, muito esperto, muito traquina, chegou e articulou com o Madhu. Ah, vamos lá, fingi que a gente é sacerdote de Surya, vamos lá fazer e pegar esses docinhos. Aí o Madhu, ih, 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 e aí saí, vamos lá, vamos lá. E daí eles se disfarçaram, Madhu e Krishna se disfarçaram de sacerdotes de Surya. E foram, eles foram disfarçados e caminharam até perto das mães das gopis, que eram as menininhas que estavam lá carregando os docinhos, no comecinho da história. Porque eles sabiam que as mães das gopis estavam procurando sacerdotes de Surya. Aí eles só passaram assim, Krishna e Madhu só passaram na frente das mães e as mães comentaram entre si, olha lá, são sacerdotes, vamos ver, né, de repente eles fazem o Surya Puja, né, que é a adoração a Surya, ou de repente eles conhecem alguém que possa fazer o Surya Puja para as nossas meninas. Aí, daí elas chamaram assim, oi, oi, vem cá vocês, é, vocês são sacerdotes, vocês fazem cerimônias? Aí Krishna fala, imitando uma voz diferente assim, oi, sim, sim, nós somos sacerdotes e nós só fazemos adorações apenas para o nosso querido Deus Surya. E daí uma das mães, mas é exatamente isso que nós estamos procurando, queremos sacerdotes de Surya para fazerem a cerimônia para as nossas meninas. E daí eles combinam um horário, um local, para poderem se encontrar e Krishna e Madhu disfarçados fazerem o Surya Puja. E daí as mães saem assim felizes da vida para dar notícia para as meninas, né, e Krishna e Madhu saem rindo mais ainda, chorando assim de rir, né, Porque eles, nossa, a gente engana direitinho, né, Krishna é o melhor dos articuladores, afinal, né, ele é considerado uma das supremas personalidades de Deus. E daí, lá no bate horário, no bate lugar, eles se encontram, né, as mães das gopis, Madhu e Krishna disfarçados, e as menininhas, né, as gopis que estavam no começo da história carregando os docinhos. Aí eles se cumprimentam, tudo, tal, todo mundo senta ao redor da arena da cerimônia, que a arena da cerimônia, na verdade, é um fogo, né, fazem como se fosse um fogo sagrado para poder fazer as intenções e as adorações. E daí as meninas colocam todos os docinhos, os potinhos de doce, ao redor ali da arena do fogo sagrado. E daí Krishna fica lá falando a cerimônia, omitraya swaha, omitraya swaha, todo concentrado, todo bonitinho, ninguém desconfiou de nada. Mas Radharani, ou Radha, que é a principal gopi de Krishna, a principal amiguinha de Krishna, e também é a mãe divina, ela é considerada o aspecto e a encarnação feminina do divino. Então, assim, Krishna é o pai, Radharani é a mãe, e os dois são um só. Então, você nunca pode dissociá-los. Radha está sempre acompanhada de Krishna, assim como Krishna está sempre acompanhado de Radha. A gente não pode separá-los. E Radharani, que estava ali assistindo a cerimônia, começou a olhar, assim, para aquele sacerdote que estava fazendo a cerimônia, Krishna, né. Ela ficou desconfiando, ficou, hum, que engraçado, será que eu conheço esse carinha? Não sei. Mas, de qualquer forma, ela deixou passar, porque ela pensou que talvez estivesse enganada. E daí, Krishna e Madhu terminaram a cerimônia, agradeceram e já foram saindo, assim, bem malandros, né. E daí, as mães falaram, Ah, mas espera, nós precisamos dar a Dakshina, que é, a Dakshina é como se fosse um pagamento, entre aspas, pela cerimônia que eles fizeram. Aí, eles, não, não, não precisa. Nós, nosso maior pagamento é a felicidade e a alegria do nosso querido senhor Surya. E daí, as mães, Ah, mas se vocês não aceitarem a nossa Dakshina, a cerimônia não estará completa. Daí, Krishna, Oh, tá bom, nós queremos um pouco daquele docinho ali, daquele doce ali, do outro doce ali, e tá ótimo. Aí, elas deram, né, uns doces, e daí, Krishna e Madhu pegaram os potinhos e saíram correndo, rindo, rindo, rindo. E daí, Aradharanya até pensou assim, Nossa, nunca vi sacerdotes que gostam tanto, assim, de doce, né. Porque, geralmente, os sacerdotes pedem alguma quantia em dinheiro, né. E daí, elas acharam engraçado que o pagamento foi feito em doce. Mas daí, as mães, e tanto as Gopis ficaram felizes, que a cerimônia tinha dado tudo certo. E Krishna e Madhu saíram ali, em disparada, e foram lá pra floresta de... Pra uma das florestas de Vrindavana, e começaram a rir, 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 de chorar, de rir quase. E daí, o que Krishna fazia depois com esses docinhos? Além de comê-los, compartilhava. Compartilhava isso com os amigos e amigas dele. Krishna sempre, né, era muito colaborativo. Ele não pegava e comia tudo sozinho. Ele compartilhava com todo mundo. E é essa a historinha, ou lila. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço a atenção. Hare Krishna! E agradeço a todos. 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 Obrigado.